Hoje eu quero mostrar pra vocês esse mini compressor de ar pra encher pneus de carro, bicicleta, moto e até bolas e balões. Eu comprei ele no AliExpress e quem se interessa em adquirir eu vou deixar o link aí no meu perfil. Aqui nós temos algumas regulagens onde a gente pode ir mudando aqui, por exemplo, pra bola, bicicleta, moto, carro. E aqui é o tradicional PSI, que a maioria já está acostumada a utilizar. E esse mini compressor que eu gostei bastante nele, além dele ser um mini compressor com muitas funções, ele também é um powerbank, ele tem 4.000 mAh e você consegue fazer a recarga de seu smartphone utilizando a carga de bateria dele. E o carregamento dele você faz utilizando um cabo USB do tipo C. Pra guardar você consegue guardar a mangueira aqui do lado e aqui atrás tem um compartimento onde ficam os conectores, que são um bico pra encher bola, esse bico aqui que dá pra você utilizar pra encher balões ou colchões de ar e esse bico adaptador aqui pra alguns tipos de bicicleta que utiliza esse bico menor do que os de carro, os tradicionais. E o bico mais comum aqui pra carro já é o principal. Assim que a gente conecta a mangueira no pneu, ele já mostra aqui a quantidade de ar que tem no pneu. No caso do meu aqui tá em 26.5 PSI. Aqui eu seleciono a quantidade que eu quero colocar, por exemplo, vou deixar aqui em 32. E é só apertar aqui pra começar. Lembrando que ele é um produto que faz barulho. Muita gente reclama de barulho nesse tipo de produto, então é melhor abastecer no posto. Show demais! Você calibra seu pneu sem precisar pegar a fila ali pra encher pneus. Às vezes você precisa utilizar seu estepe e ele tá lá murcho. Com esse produto aqui basta você ir lá e calibrar ele. E esse produto aqui ele tem um diferencial também, que ele tem aqui um botão pra você esvaziar. Às vezes seu pneu tá cheio demais e você quer esvaziar, você aperta aqui, segura e ele vai esvaziando. Aí foi pra 31. E ele também tem aqui uma luz de emergência. Colocando aqui pro lado, você tem uma lanterna pra te auxiliar ali, por exemplo, com a troca de pneu. E tem também esse alerta, piscando assim e piscando mais rápido na cor vermelha. E aqui na função de Powerbank, ele acompanha o cabo USB pra USB do tipo C. Basta plugar no smartphone e ir carregando. E é isso aí galera, se interessar em adquirir, link aí no meu perfil, acessa lá. Eu sou o Diego Mello e esse é o Testes e Dicas. Segue aí pra mais dicas como essa. Valeu!